O campeão é o samba de Diogo Nogueira Mingau Deixa a vida me levar Onde o samba tem valor Meu grande ar Me grandeou E o sogra de rio carregado de axé Minha gira de ouro É isso, é isso, é isso Onde o samba tem valor Meu grande ar Me grandeou O sogra de rio carregado de axé Minha gira de ouro Moseca Moseca, tu tá morando, né? Bora, gente! Aí como eu vou a te procurar Porque a senhora vai inclusive A nossa saia, a nossa raça Cadê você? Cadê você? Eu vou andar pro seu padroeiro Pra agradecer Ao desafio de santo aje Quem patoa, quem patoa, pro setor Quem patoa, pro setor Quem pateu, quem pateu, quem pateu A gente não pateu É quem pateu Moseca, um grande rio Você tá morrendo A tanda do enjar Ela tá como si Se bombaca Até os novinhos Ela só me beija Viajeou uma vitória de Deus É que dá vida da vitória de Ele Eu balancei É vitória de Ele É que dá vida da vitória de Ele Só balancei É vitória de Ele Passei Passei procurando na feira Ainda é o castigo da camadreira Minas da Fieira Correndo, marando E dos sete lados E dos sete lados Oi, Gesê, Gesê Porque seu nome numa faixa aparelha Em referência à melhor hora da ponteira E minha madeira tem um ano sem o ar Cerca! Cerca! Levante o palmo para o povo brasileiro Vambora, Brasil! Um, dois, três, dois Deixa a vida me levar Tem valor E grande o Sobre a de rio Carregando de axê E a diragirou Deixa a vida me levar Tem valor E grande o Sobre a de rio Carregando de axê E a diragirou Você Você é da do Cabo Não é o poder Isso! Sai do meu bom atentura Você é da E do que A do que A do que A do que A do que Cadê você? Cadê você? É a morada do seu padroeiro Agradecer A mensageiro A mensageiro de São Jorge Guerreiro Mano Que coisa linda Que coisa linda É vitan a dia a dia É vitan a vida É vitan da vida Vitan a dia a dia É o mal É vitan a dia a dia Passei, passei procurando na feira Saí que é o castigo e na trabalheira E na gafieira, poema e malandos Pelos sete lados, o mundo sepando G, C, G, C Botei seu nome numa faixa amarela Irreverência, velha gorda da propela Tive madeira, sei o modo sem igual Seca, seca Levante o corpo para o povo brasileiro E agora a gente, vamos lá Um, dois, um, dois, três, vai Pode o salva ter em valor Me encanteou Sofreu de rio, carregado de axé Me agir, agir, ó Vem, deixa a vida me levar Pode o salva ter em valor Me agir, 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 ó E sofreu de rio, carregado de axé Me agir, 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 ó Você é que...